A Genesis, anteriormente conhecida como Time Gaia, é o time mais forte do Instituto Alien que foi enfrentado pela Raymon. Seu capitão é Kiyama Hiroto, tendo como nome Alien Gren, também conhecido como Shenya na dublagem americana. E esse time tem como principais técnicas Proken Neto, Jibunukabe, Ryusei Blade, Supernova, Space Pinguin, entre muitas outras. O uniforme desse time são macacões brancos com detalhes cinza e tendo gola e luvas. O uniforme do goleiro tem os mesmos detalhes, porém sendo roxo. O objetivo dessa série é mostrar toda a trajetória do time e pra isso eu joguei todos os jogos da trilogia de Ginozuma Eleven original pra Nintendo DS. Assim eu posso mostrar toda a evolução dos personagens, assim eu posso mostrar toda a evolução dos personagens pra vocês. Mas antes de começar eu quero pedir humildemente o seu like, a sua inscrição e agora bora pro vídeo com todas as técnicas da Genesis. A gente tem que ver com todas as técnicas da trilogia de Ginozuma. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí